Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Hardcore, junto com o menino Apu. GGGJ, como é que você tá, meu querido? Forte, porque hoje é dia de separar os meninos dos homens. Salve, Delete, como você tá? Salve, galerinha do YouTube, que quer falar. É o Deletinho. E essa voz no cano aí? E essa voz no cano aí? Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Salve, galera. Deletinho, vale. Gente linda, pra quem não tá entendendo nada, passe aqui na descrição e vai no último vídeo do Menino Pupu, que vocês vão entender melhor. Na real, Apu, fala um pouquinho pra gente o que tá acontecendo aqui. Mano, deixa eu contar a história. Senta aqui, LG, senta no meu bar do boteco aqui, ó. Botecão do Apu, na minha franquia. Seguinte, mano, começou uma nova minissérie dos mesmos criadores de um bloco só. Mano, Minecraft Hardcore, não pode morrer. Se morrer, a série acaba, porque, né, Hardcore, morrer acaba. Então, mano, tá começando a série nova, velho. Saiu o primeiro episódio no meu canal, o segundo tá saindo aqui no canal da LGDJ, por isso que a gente tá com o ferro, mano, preparado já. Mano, isso aqui, ó, velho, o segundo episódio da série a gente já tem massa dourada, LG. Olha isso, mano. Ô, caralho. Eu peguei isso aí, hein. Verdade, né, mano. Ó, lembrando que se a galera tá curtindo essa série, já deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal da LGzinho, se você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal do Deletinho, que o próximo episódio sai lá no canal dele. E se inscreve também no meu canal, que, velho, assim sucessivamente você nunca vai perder nenhum episódio da série, velho. Verdade. Pra você que tá assistindo, galera, vai sair vídeo todo dia, só vai interpelar os canais, mas é vídeo todo dia, gente. Verdade, isso vai ser muito bom, porque, mano, se tem uma coisa que eu sei que vocês gostam, é irmandade reunida. Se tem uma coisa que a gente gosta, é irmandade reunida. Então, tá agradando todo mundo, eu espero. E também uma coisa que é muito importante é o seguinte, pra série continuar, a gente tá tentando bater aquela metinha básica de 15 mil likes em todos os vídeos. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui, é porque o vídeo do Mano Pupu já pegou 15 mil gostes. Então, foto meu e depois o Deletinho, ó, deixa o gostei aí, se inscreve no canal, dá uma chance aí, que vai ser muito legal. E também eu gostaria de agradecer a todo o apoio que vocês deram na série de um bloco, que foi muito importante pra mim e pros meninos. A gente ficou muito feliz, e é por isso que a gente tá fazendo essa daqui. Então, gente, muito obrigado. Quem quiser deixar o gostei, eu vou ficar muito grato. E comentem quem você acha que vai ser o primeiro a morrer aqui nessa série hardcore, que não vai ser eu, tá? Quem morrer primeiro aí vai beber um copão de ovo cru, hein? Verdade, hein? Verdade, hein? Um copão de ovo cru, podre, podre. Não, velho, eu botei em ser uma colher de pimenta, velho. Ovo cru não, gente. Ovo com pimenta, ovo com pimenta, ovo com pimenta. Cunhá com canela é bom, hein? Cunhá com canela é bom, hein? Nossa senhora. Ô, LG, mas olha só, episódio de passado, pra quem não viu, quem perdeu, vou tentar refrescar a memória aqui. Com o Full Ferro, a gente encontrou uma menina abandonada. E a gente tinha descido pra caverna, porque você ia ficar de noite, tá? E de noite aqui fora é hardcore, meu irmão, tá ligado? É hardcore, meu irmão. Mas eu acho que já amanhã, assim, é o dia, velho. Mas eu não, mas eu não. Acabou de esquecer já, mas... E ficou de noite de novo. Vai sair, Apu, vai sair, sai daí. LG, olha só. É mais de dia aí que a gente pode gravar, sai mais de dia, eu juro. Vem cá, vem cá, vem cá, LG, escuta aqui, escuta aqui, escuta aqui. Vem cá, quietinho. Não bate nessa areia, pelo amor de Deus. Mas escuta, escuta. Tão ouvindo? Tô ouvindo uma coisa, tô com medo. Mano, eu tinha ouvido um golfinho, mas ele foi embora. Não é golfinho, é gorfinho. É gorfinho. Eu tô ouvindo... Meu Deus do céu, eu vi um buraco aqui em casa. Mano, eu quase morri, Delete. Você tá doido. Tá ali, gente, tá escuro. Ah, tá amanhecendo. A parte boa é que tem o golfinho aqui, ó. Achou o golfinho. Achou o golfinho, pelo menos. Mano, eu jurei que eu ia ser assassinado agora, velho. Mano, por que você fez isso, Delete? Eu achei que só ia cair uma areia, não ia cair um teto inteiro, tá ligado? Gente, olha isso aqui, eu tô andando em pé sobre a água. Meu Deus do céu, a gente tá... Jesus. Não, 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 é gorfinho, é gorfinho. Mano, vamos tentar fazer o seguinte, vamos aproveitar então que tá de dia, vamos sair em busca de alguma comida, pegar um pouco mais de madeira e quem sabe fazer uma caminha, LG? Sim, a coisa que eu mais queria achar ovelha, e na minha opinião, como a gente ia ter uma caverna estabelecida, a gente podia se reunir, pegar todos os nossos itens, quebrar os baús, encher o inventário e sair daqui. Vamos pôr outro canto. Não, 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 LG, eu tenho uma ideia melhor, velho. A gente encontrou uma mina abandonada, cara. Essa é um marco que a gente tem que salvar, ele, gente. Não pode perder esse lugar. Então faz o seguinte, faz uma cruz abençoada aí. Abençoada aqui. Ui, nice. Matei o excreto no hit kill, velho. Matou mesmo? Hit killzão. LG, tem raposas aqui, velho, olha isso. Olha que nem boa. Tem uma chance da raposa vir com diamante na boca, imagina isso que veio. É sério? Caraca, sério. É bem pequena, mas tem. Vem cá, fia, vem cá. Olha, eu tô pegando, LG. O novo é a raposa. Eita, eita. É a piquinha de bicho selvagem. Vem tranquilo, vem tranquilo. LG, LG, olha só. Eu não sei se você tá ligado, mas a partir da 1.14, 1.16, não lembro, a gente consegue encontrar aquelas berries nesse bioma, velho. Talvez aquelas berries dê pra gente fazer uma muralha ao redor da nossa casa. Cara, pode funcionar, mas como a gente tá sempre dentro da caverna, eu acho que agora não é a coisa mais importante, não. Realmente, eu tô muito afim de conseguir uma ovelha, cara. Vocês estão ligados que instinto feminino é um negócio forte, né? O meu instinto tá dizendo que tem alguma vila aqui perto, velho. Caraca, adê? Mano, é bem provável, velho. Esse bioma aqui tem vila, mano. Sim, velho, se a gente achar uma vila, velho, né? Pode fazer vila de que vem de esmeralda por um graveto, sem contar o alimento, né, velho? É verdade, velho. É, dá pra mandar o próprio. É muito bem. Ô, Apu, cadê você? Eu tô perto do deletinho de gel, só que não tô vendo tu. Ah, oi! Vamos achar a oveia, vamos pra cá. Vamos manter o sol nas nossas costas. Ainda nunca se perde. É, isso é verdade. Então vamos pra cá mesmo. Eu gostei desse ideia. Mas e quando o sol passar à nossa frente? Daí é na frente da lua. A gente volta. Quando o sol passar à nossa frente, a gente volta. Boa, tá correndo. Oveia, 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 oveia. Achou, 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 achou. Boa, boa. Ninguém tem ferro aí não, porque é que eu tenho ferro. Tem duas opções, ou tá com o machado nela, ou tenta guardar ela, né? Que vocês preferem. Ah, dá uma machada, não tem ferro nem pra fazer bota pra mim. A gente não era vegano não, gente. É, que isso, mano. Mas nós não vai comer, não vai comer a lua. Achei uma galinha, mano. Mano, tem montanha lá na frente, ó, galera. Tem bioma de montanha, velho. Montanhona, velho. Montanha de neve geralmente tem ovelha, não tem? Eu acho, ó, eu tô em cima da montanha, galera. Eu acho que eu já consegui renderizar alguma coisa, velho. Nossa, o LG tá lá na frente, né, gente? Eu sou curioso. Cadê vocês? Nossa, eu tomei vocês lá. Oi, caraca, eles estão em outro mapa. Não, nossa, como é que você foi pra ele tão rápido, LG? O Delete, ele já tá, tipo, parecendo névoa pra mim. Se não for tão longe que tá. Oh, eu achei outro ovelha, gente. Então, gente, mais notícias. O quê? No raio de 23 renderistas, não renderizou nem uma vila. Mano, eu tô cheio de lhama aqui, mas lhama não tem nada. E eu matei duas ovelhas e eu tenho duas lãs. Uma cama é três, a gente vai precisar de nove, né? Isso é um problema bem grave, pra ser sincero. É, então, verdade, velho. E eu acho que, tipo, tem aquele esqueminha lá que, tipo, um dorme e os outros deslogam, mas eu acho que é injusto, pra ser sincero. Não, 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 ó, tá tranquilo. LG, achei um monte de ovelha, velho. Eu também achei um monte. Pega a lã. Tá chovendo, tá chovendo. É meio dia, hein, né? Tem meio dia pra voltar pra casa, hein? Tá, pega os negócios que a gente precisa e vamos voltar urgente, então. LG, não vou nem aí. Vou ficar aqui na montanha, esperando seis. Quatro lãs eu consegui, mano. Eu tô com seis, eu tô com sete. Não, então fechou, já fechou, já podemos voltar pra casa, hein? Fechou. Cara, tem mais ovelha ali, mas elas tem uma ovelhinha bebê, então não vou sacrificar bebê, não. Nem a mãe. Mano, eu vou tentar voltar pra casa, galera. Cadê o sol? Cadê o sol? Tá chovendo, não tem sol. É só seguir aqui, ó. Eu fiz um poste. Tá, 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 tá. Então vamos pra casa logo, gente. Precisa arrumar nossos diamantes, ficar potente. E também eu não quero... Cadê meu escudo? Vou te pôr minha armadura aqui. Meu, gente, tava andando pelado. Meu Deus, LG. Eu esqueci, mano. Ô, assim a gente morre muito rápido. Ô, deletinho. Olha pra baixo que você vai ver uma surpresa. Cadê o Apu? Mano, eu tô chegando. É que eu vejo essas frutinhas vermelhas lá, são tão bonitas e saborosas. Eu quero todos. Apu, tá ficando de noite. Vem, fi. Confia, eu sou um guerreiro, eu sou um lobo solitário. Me pega aí, LG. Me pega aí no colo. Vem, vem que tem. Peguei, peguei. Que aí, Apu? Vamos embora, deixa o Apu aí. Ele vai ter que beber o copo de ovo. Não, não, não. É ovo com pimenta, com canela. Não, pera aí. Já mudou o assunto aí, galera. Calma. Ô, deletinho. Eu tô vendo daqui a cruzar nossa casa com uma tocha. Que legal isso. Mas olha o precipício que tem aqui. Verdade, né? Gente, pra quem não tá ligado, desde que eu jogo o Minecraft, desde 2012, meu sonho é sempre fazer uma torre e achar minha casa. Foi a primeira vez na vida. Eu sempre vi os youtubers fazendo isso e eu queria fazer. Ou eu achava a torre, ou eu pensava só ver dois shank. Então eu ia ver aquela árvore ali, mas nada. Gente, eu cheguei no deserto, gente. Calma. É hardcore, não. Irmandade é por volta. Mano, eu juro pra você. Eu cheguei no deserto e eu encontrei algo incrível. Mas eu não vou explorar porque eu tô sozinho, gente. Eu preciso voltar pra casa. A coordenada, gente. Pelo amor de Deus. Você acha um templo? A coordenada é menos um templo. O Abu, eu e o Gilete estamos aqui na casa. Estamos esperando ser, mano. Gente. Não sei, hein. Você para de ficar, hein. Gente. Gente. Em que momento que eu atravessei o oceano? Não. Eu tô falando sério, gente. Em que momento que eu tô do outro lado do oceano? Eu literalmente tô do outro lado. E pra mim chegar até você, eu tenho que atravessar um oceano. Você deu a volta ao mundo, Abu. Caraca. Vamos, galera, que eu não vou aguentar ficar segurando aqui os mod por muito tempo. Vamos, vamos, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. LG, vem aqui. Eu quero te mostrar o que eu trouxe de presente pra você, LG. O quê? Olha isso aqui, mano. Caraca, eu acabei de coloc... Um pack? Caraca. Isso aqui não, né? Não é só um pack, não, LG. Olha isso aqui. Olha o quanto que eu peguei. A minha é uma fruta também, afrodisíaca. Afrodisíaca. Ô, LG, eu acho que não é bom a gente comer todas essas frutinhas, porque a gente vai fazer uma plantação, mano. Isso aí é mó bom pra comer. Cara, ela não é boa, mas nesse caso vai ser melhor do que as algas, né? Pra ser sincero. Eu acho que dá pra gente fazer barreiras com ela, hein? Então, eu fiz uma pequena barreirinha em cima de casa, já é o começo, né? Gente, tá na hora de dormir, vai. Calma aí que eu vou fazer caminha pra todo mundo. Bota essa cama invertida, bota essa cama invertida aqui, bota aqui de novo. Meu Deus, vai dormir nos pés. E ficar cheirando chulé de vocês. Ô, LG, olha só, mano, eu tô com uma ideia aqui. Eu não tô aguentando mais essa caverna. O que você acha de fazer uma casinha pra nós e tentar pegar aquelas florzinhas que a gente coletou um monte pra fazer uma muralha, velho. Pra fazer, tipo, uma casa 100% segura contra monstros. Ok, então eu tô pensando a mesma coisa. E se a gente talvez fosse atrás de um pouquinho mais de ferro e pegasse os baldes da lava e fizer, tipo, um bagulho realmente protegido. Tipo, um bagulho pensado pros bichos caírem e não chegarem perto. Mano, eu acho a ideia genial, velho. Então, o que você quer fazer primeiro? Vamos atrás de ferro ou vamos começar a fazer a construção da casa? Cara, eu acho que é bom a gente pegar os baldes da lava antes, até porque a gente já sabe onde tem lava. Então, vamos lá. Vamos começar pelo que a gente já tem, né? Beleza, mano, eu... Mano, você é o meu guia aqui, LG. Eu tô de olhos fechados acreditando em você. Se você falar pula, eu pulo. Ah, pula? Ah, pula? Não pulou, não. Pute a cabeça, LG. Para, mano. Não, calma aí, calma aí. Eu preciso de alguém que tenha uma ideia boa pra gente. Cadê? Cadê? Alô, delete. Oi, eu tô caçando. Tô caçando peixe. Como assim, mano? Então tá. Então tá. Calma, LGzinho, vamos comigo, então? Vem comigo? Vamos. Eu tô pegando umas pedrinhas aqui, uns bagulho bão. Mano, é real isso que você falou? Porque eu tô ficando só com uma picarechinha de ferro, não tem mais nada, véi. Então, a gente começar a, tipo, dar pelo menos uma melhorada, nem que seria pouquinha nas nossas coisas. Já vai ajudar muito, porra. Delete. Oi. Você vai fazer um chaximixo, chublin, clica assim pra gente aí? Não, só dando uma olhada aqui no perímetro. Você não tá indo pegar peixe aí pra fazer os bagulho? Não, eu peguei um pouquinho só, mas tá meio chato pegar peixe. Tô voltando. Mano, eu acho que apesar... Apu! O que, o que, o que, o que? Onde vocês estão? Aqui, Apu! Aqui, Apu! Calma aí, calma aí, eu só peguei essa redstone. Você precisa ver, Apu. Tá de arco encantado, LG! Nice combado! Calma, calma que tinha um creeper, calma que tinha um creeper. Fica calma aí, LG, vai com calma. Vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar. Tá. Pra cá, LG. Aqui eu acho que tá safe, mano. Diamante, Apu, diamante, Apu. Gente, eu achei um barco naufragado. Explora, explora. Vou tentar pegar aqui, hein. Apu! LG, 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 LG. Ah, me protege, me protege. Corre, 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 corre. Pera, ele vai tá bravo comigo, mata ele, você. Ô, Apu, achei as lábios que eu havia falado, lembra? Lembro, 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 lembro. Tá, só falta então a gente conseguir uns ferros. LG, LG, achei um esqueleto. Esqueleto, esqueleto, LG. Oh, achamos ferro também? Então, eu ia falar, eu achei ferro, mano. Calma, vai com calma aqui, LG. Zumbi, zumbi, zumbi. Creeper, 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 creeper. LG, o creeper não pode vir atrás de mim, senão eu fico encurralado. Foi. Nice, meu garotinho. Boa, 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 boa. Mano, dá mó agonia jogar de coracinho, LG. Ô, ele tem uns ferros e eu quero, hein, mano. Eu vou, eu vou, eu vou na cubiça. Eu acho que a gente tem que ser um pouco ganancioso aqui, velho, porque senão a gente não vai conseguir... Mano, já ouviu aquele ditado, né, LG? Sem dor, sem ganho. LG, meti o louco, mano. Encontrei um monte de coisa aqui, LG. Onde você tá? Eu segui reto a caverna aí, meu querido. Tô chegando, lindo. Calma aí. Ô, Apu, ali tem um riozão de lava, cara. Eu acho muito que pode ter diamante lá. Vamos fazer o seguinte, pega umas pedrinhas, vamos fazer uma forneira aqui só pra fazer o balde, né? Essa parada de rio de lava, ser perto de diamante, você sabe que isso é a teoria da conspiração, né, velho? Não, o bagulho é o seguinte, é teoria porque não muda nada, mas a lava fica na altura do diamante e é um espaço muito aberto, então, tipo, né? É mais fácil ficar amado ali por isso. Isso, isso com certeza. É, eu fiz uma crafting table aqui. Essa é a parte boa das minas abandonadas, né? Tem madeira. Tô esquentando os ferrinhos aqui, pô. Boa, meu garotinho, vou fazer o mesmo, velho. A gente precisa pegar um baldezinho de ferro. Diabo, velho. Onde vocês estão? Ó, a gente tá na mina abandonada, Deletinho. Chega mais, chega mais. Ah, ele é teu, ele é teu. Aqui, ó, pu, fiz o bardinho, vou pegar um mago ali. Pô, pu, eu quero colocar água aqui, mas eu tô vendo esqueleto, cara, eu tô com medo. Ó, mano, já comecei a jogar água aqui nas lavas. Tá, vamos desenrolar um baldinho também pro Delet, né? É, é verdade, mano. Não, eu tenho ferro aqui, tá safe. Delet, aqui, ó, presente, mano. Cadê? Presente, olha o que eu arrumei aqui, olha o que eu arrumei aqui, ó. Vamos virar piratas, galera. Piratas. Caraca, hein? Caraca, velho, boa, mano. Pô, você sabe o que é o melhor, Delet? Você explorou o barquinho lá? Ainda não. Ah, não. Mano, barquinho abandonado, você tá ligado, tem minério, né? Pode ter diamante, né? Essa que é a parte boa. É, velho, é verdade. Mas então, o que eu tô pensando aqui é o mais interessante na realidade pode ser que seja batata, velho. Em barca abandonado sempre tem muita batata, cenoura, dá pra gente aproveitar pra fazer uma farmzinha de comida decente. É, seria uma boa mesmo. Viu? É, eu já joguei um pouquinho de água aqui nas lavas, vocês não querem começar a explorar que tinha um diamante? Mano, acho uma ótima ideia na realidade, LGzinho. Tô ouvindo o zumbizão. Opa, 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 cadê você? Eita, caiu. Ah, tá de novo. Eita, corre. Sobe, 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 sobe. Eu quebrei a subida. Boa, 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 boa. Ó, tem esqueleto, tem esqueleto, cuida o esqueleto. Mano, LG, será que não tem mob spawner, mano? Cara, será? Tá vindo muito zumbi daí, velho. Não, tá vindo mesmo. Vamos ver, vamos ver. É melhor um lá subir e outro ficar de guarda. Eu já tô iluminando tudo aqui, velho. Achei, achei de onde eu tô vindo. Cuidado, cuidado. Vem, gente, volta, 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 volta. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Reunir, 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 reunir. Reunir é agrupar. Nice. Mano, é um jogando pro outro, tá ligado? Ping pong. Gente, olha aqui, ó. Vamos se reunir. O zumbi tá vindo daqui de cima. Mano, faz isso aí. Eu vou tampando esses buracos de lava aqui, que tá muito arriscado. Gente, olha o esqueleto aqui, ó. Eu tô enganando ele, mata ele. Mano, o lado bom de jogar em trio é isso. Você chama a atenção do mob com um e o outro vai e finaliza. Tem outro ali, tem outro ali em cima. Meu Deus, gente. Tá com muito mob isso aqui, velho. Tem um mob spawner ali, eu tenho certeza, mano. A gente tem aquele em cima. Meu Deus, meia vida. Relete, vem, 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 vem pra cá, vem, 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 vem. Jota ele. Dropa o arco. Boa, mano. Nice. Olha o creeper, olha o creeper. Sai, sai, Relete. Mano, eu acho que vale a pena a gente tentar iluminar, velho. Porque isso aqui é uma mina abandonada, velho. Vai ter muito looting. Caraca, eu tô vendo um Enderman aqui, velho. Tá, Enderman não quero enfrentar nem, mano. Mano, eles estão todos lá de cá, LG. Não quebra essa parede lateral. Mano, tem muito ferro aqui, velho. Tá, mano, eu acho que já deu por hoje, hein, galera. Eu queria meu diamantinho. Vamos voltar lá pra lavinha, vamos? Nossa, velho. Vocês acham que aqui é um bom lugar pra gente minerar, então? Acho que é uma boa gente pegar lava e vazar daqui. A gente tem que estar protegido, mano. Mano, eu acho que na real dá pra gente fazer uma barricada aqui, LG. Entendeu? Eu vou vir pra cá, acho que pra cá tem diamante. A gente precisa de diamante agora, é o foco, né? Vou ficar diamante e acabar reto aqui, ó. Vou acabar reto aqui, velho. Calma aí. Vou acabar no reto aqui, ó. Vou acabar aqui e vai vir, ó. Vamos ver quem acha o primeiro, então. Vamos. Tá, tá uma corrida do diamante agora, do nada? E aí, ninguém achou diamante, não? Never. Caraca! Dezude! Caraca! Quantos, quantos, quantos? O suficiente pra ir pro Nether. E aí, galera, será que é melhor fazer a picaretinha? É melhor, né? Porque eu vou ter quebrado a pula ali. Tá aqui então, hein. Nether, próximo episódio, talvez, ou depois do outro, hein? Não sei. Nice, mano. Mano, eu acho que não tem como a gente pro Nether sentar full de Madelette. É, eu não boto o fé também, não, hein. Eu boto o fé a gente pegar essa picaretinha e tentar encantar ela com furto na 3, LG. Cara! Verdade, verdade. Nunca tive uma ideia tão boa assim, obrigado. Ah, ó, que... Cara é irônico, o cara é irônico. Mas falando sério, vamos sair daqui, vamos fazer a nossa casinha, cara? Eu acho que já deu de mina por hoje. Mano, tá de dia, o que vocês acham de a gente fazer a translocação dos itens, hein? Então vamos, pega aí com o cara, vamos, sai aqui. Eu vou translocar aqui do jeito Brasil aqui, mano. Já vou translocando tudo aqui. Tá, e... Ai, meu Deus, tem um creeperzão aqui. Cuidado! Não sai de casa. Tem dois creeper, não sai de casa. Eu tô vendo, eu tô vendo. Pera, eu tenho uma frecha. Apu, nós temos um creeper e um zumbi de estimação. Zumbi já era. Pera aí, com quem que ele tá bravo? Acho que é dele. O Delet, mano. Delet, não chega perto. Fica aí, Delet. Calma aí, calma aí. Gente, tem mais um aqui, gente. LG, você vai brincar com o filho, LG. Sai, 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 sai. Caraca, mano, o cara brincando. Vamos tentar botar outro aqui, LG. LG, outro, 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 outro aqui, ó. LG, tô no barco. Por isso que eu falo, é o LG vai morrer primeiro, porque ele é muito abusado, velho. Ali dois, hein. Ah, não, mano. LG, sai daí, LG. LG é maluco, mano. Vai explodir, vai explodir. Vai explodir. Não, 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 não brinca com isso, não, louco. Tá, galera, eu sei que é bonitinho e tal, mas eu acho que não é seguro a gente deixar eles vivos, não, mano. Aí, ó, GG. Mano, Deletinho, LG, eu acho que tá na hora de a gente derrubar a torrezona aqui e vamos começar a planejar nossa casa. Eu tenho uma ideia aqui, eu tô com um pouquinho de madeira, eu posso começar a fazer a marcação. O que você acha? Beleza, eu vou pegando um pouco de madeira, mas eu queria fazer a casa bem aqui, olha. Ah, bem aqui? Vou fazer a casa aqui, eu vou ficar fazendo tudo. É, beleza, 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 vai lá. Gente, vamos trabalhar. Boom, boom, time lapse. Gente, eu tentei fazer um machado aqui. É meio esquentadinho esse machado, né? Ai, gente, na moral, ô, tá ficando legal. Olha o segundo andar aqui a pouco. Mano, tá de... Caraca, tá muito lindo, mano. Olha isso, cara. É, eu não falei que eu ia mandar o segundo andar. Você vê aqui, Vê, Deletinho? Não vim, deixa eu ver. Só B aqui, Vê. Só B aqui, Vê. Mano, olha isso, cara. A melhor casa da sobrevivência de todas, cara. Caraca, Vê, que tá muito bonito aqui. Eu só não boto as três, que eu vou aqui em cima, porque tem que ter a trilixa. A trilixa é de lei. Deletinho, me ajuda aqui a cavar a fossa um pouco, mano? Vamos. Vamos descer mais uns três boas com ela. Sacarar, né, velho? A vida do YouTube não deu certo mesmo, né? Pra nós, por favor, e cabar de cavar a fossa. Na real, até que deu certo, sim, mano. A gente, aqueles indianos fazendo casa na floresta. E eu ia falar exatamente isso, velho. Vocês são tipo aqueles caras que ficam fazendo a casa de barro, tá ligado? Uma piscina dentro do... Ah, então eu quero usar uma piscina subterrânea. Isso é muito legal. Ô, Delet, você é mais pequenininho de ferrinho aí, não, mano? Eu tô aqui, a maior atriz fica de pedra. Ô, Delet, para na fossa. Apu, sai daí, vamos embora. Tem que dormir. Vamos usar a trilixa de primeira vez. Estrear a trilixa? Bora, 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 família. Tá, o Deletinho era no meio que ele falou. Você quer ficar em cima ou quer ficar embaixo, pô? Eu fico embaixo, vai. Uhul, olha que legal, velho. Muito bom, tá todo mundo dormindo aí? Aham. Cara, esse telhado ficou muito bom, Apu. Foi uma ideia genial. Olha isso, velho. A gente conseguia cuidar quando é que tá de noite e quando é que não tá, velho. E o bom desse telhado, como ele é de folha, não nasce mob, né? É, exatamente, mano. Tudo pensado, milimetricamente calculado ali. Garoto, espertinho. Ô, Apu, eu acho que a casa, tipo, já tá começando a andar. Você vai arrumar o terreno aí pra colocar os barro, então, o que você acha de eu e o Deletinho ir buscar a lava? Socorro. Mano, eu acho uma ideia muito boa, velho. Busca a lava lá. A gente me fechou aqui na fossa, gente. Cheio de merda. Que horror! Fechei não, fechei não, gente. Vamos lá, Deletinho. Vamos. Quantos baldes será? Acho que não precisa ser uma lava completa, né? Acho que umas duas lavas, tipo, já dá pra colocar em tudo, talvez. É, eu acho que sim. Delet, lavinha. Ih, alguém já pegou um balde. Acho que foi mesmo. Peguei aqui, hein? Vamos botar daqui, eu acho que já vai dar essa quantidade. Deletinho, ó, coloca a sua lava em algum canto, vou colocar minha bem no outro canto, tá bom? Vamos ver, mas a gente tem que tomar cuidado pra não morrer aqui, LG. Faz assim, olha aqui, ó, bota um bloco aqui mais alto, ó. Não, 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 olha aqui, ó, bota esse bloco aqui, ó, e coloca a sua lava bem em cima dele, ali, ó. Eu não sei se vai ser o suficiente, né, mas não custa tentar. Eu acho que seria legal colocar uma sharp door aqui pra eles já caírem direto, né, vai? É, então, mas tem que ver se lava chega em tudo, né? Putz, não chegou, ó, eu acho que vai ter que fazer mais um bloco, ó. Ih, não, não dá pra fazer bloco mais alto, não. Pera, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Tive uma ideia. Que legal, ó, eu quero ver os lugares que nós temos que cavar aqui mais um andar, e das lá vai escorrer tudo. Perfeito. Se tudo der certo, com uma lava, com duas lábios, a gente vai dar conta de tudo, cara. Galera, eu comecei o processo proteção máxima. Caraca, eu gostei do nome, hein? Olha, que comassa aí, hein? Vai ficar da hora demais, mano. Isso aqui é proteção 100% segura, velho. Base 100% segura contra qualquer mob, hein? Vamos ver, Alexandre, você vai funcionar isso aqui. Deixa eu ver, eu acho que vai, Deletinho. Ô, Deletinho, que tos de tudo fazendo uma sharp door enquanto isso, mano? Deixa eu lá fazer, pera aí. Gente, lembrando aí, quem tá gostando do vídeo, larga o gostezão aí. E o próximo episódio sai no canal do Deletinho. É muito importante passar lá, se inscrever pra não perder. E se você não entender algumas coisas, volta aqui na descrição do vídeo, que tem o canal do Apuzinho também, é todos os dias. Apu, eu, Delet. Apu, eu, Delet. Mas assim, até o final da série, tu, ó, se inscreve e ativa o sininho com todo mundo, hein? Ô, agora o bagulho seria pegar esses itens aqui de fora e colocar pra dentro, né? Mano, eu acho genial. Delet, faz aí pra nós. Por que eu? Eu sou a faxineira aqui agora. Cadê? Você foi contratado, Delet, parabéns. Você foi promovido, ó, faxineira da série, vai lá. Eu vou começar a jogar todos os itens aqui dentro desses vals aqui do segundo andar, mas, tipo, de qualquer jeito, Delet, a gente organiza, beleza? Ó, eu acho que eu peguei tudo e tá ficando de noite. Na minha opinião, nós temos que ser idiota e deixar os mobs nascer. Mano, eu acho que isso é mais que certo. A gente tem que testar pra ver se a casa é realmente boa. Mano, tá na hora do gran finale, LVzinho. Tá de noite, tá de noite. É hora do show, mano. Vai dar bom, vai dar bom. Ih, tô com sono, velho. Vou dormir aqui um pouquinho. Não, 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 mas quer ver os mobs. Ah, beijo vocês aí, eu vou ficar deitadinho aqui descansando. Ó, azulvisão, tá nascendo, LV. Você tá vendo já? Cadê, cadê? Ele não tá vindo, ele não tá vindo ainda. Ô, Delet, vai de cobaiar. Tá indo, tá indo, ele tava... Cadê, cadê? Tá aqui, tá aqui. Vai, Delet, vai, Delet. É hora do teste. Tá vindo uma galinha, LV. Tem uma galinha, tem uma galinha, cuidado. Ele não vai passar, eu acho. Será que ele não passa, velho? Não passa, ele tá dentro da volta. Eu acho que ele não passa, velho. Eu acho que ele entende que o item dá dano. Pra ele passar, ainda dá bom, porque tem a lava, né? É, velho, exatamente. Ó, vamos ver se o mob vai empurrar o outro. Não, GG, mano. Deixa ali. Quebra aí, quebra aí. Ah lá, vamos ver o que vai acontecer. Cuidado com o creeper não explodir. Ih, o creeper foi direto. Nossa, isso foi direto. Eles caíram na lava. Caraca, muito bom. O creeper caiu sozinho. O creeper caiu sozinho. Nossa, genial. Nossa, o creeper porra ele, mano. Mano, a gente tem a barreira de proteção. Caso qualquer mob passa, ainda vai de base que tem a lava, velho. Aqui, nossa casa é um autenticador de dois fatores. Passou um, não passou outro. Pode crer. Ô, sabe com a melhor parte, LG? Barreira é cometível ainda pra gente. Os homens morrendo. Aqui, ó. E ele não consegue vir pra área segura. Ó, tem dois morrendo. Morre, Marnito. Vou pegar aqui, seus anãozinhos cabeçudos. Então, gente, ó, sem falar, eu nem parei pra mostrar ainda, mas ó, ficou muito linda a nossa casinha, mano. Foi um sucesso total, 100% segura. Eu, sinceramente, tô muito orgulhoso da gente, mano. O que vocês acham? Mano, sabe que da hora, velho? Eu sou um galinheiro, tá ligado? Para, para. É focando as galinhas. É o seguinte, agora que a gente vai ter uma casa da hora pra gente morar, a gente já tem picadinha de diamante. Tá na hora da gente investigar o que tem naquele deserto que eu encontrei no episódio de hoje, hein? O que você acha? Verdade, né? Você até falou que tinha um templo. Ah, mano, a gente só vai descobrir no próximo episódio, gente linda. E pra quem não tá ligado, o próximo episódio vai sair no meu canal, galera. Se inscreve lá, me ajuda a chegar em 30 inscritos. Gente, passa aqui na descrição, o último episódio do Apu tá lá. O meu episódio tá aqui, vocês tão vendo. E o próximo tá no canal dele aqui embaixo. Pra quem tá gostando aqui da Irmandade, se você viu o vídeo até aqui, comenta. Comenta, comenta a bananinha, comenta a bananinha. Seguinte, espero do fundo do coração que tenham gostado. Deixa eu gostei, comenta aí, bananinha aí, alguma coisa muito importante. Obrigado por esse até aqui, dá pra gente. É nóis, falou, até o próximo vídeo. E, oba! E, oba!